Meu Deus do céu, quanta coisa velha, olha só, tem VHS aqui dos anos 60, se eu não me engano, nem sei se existia isso, quanta coisa, olha só, relíquia, relíquia, quer ver? Pra eles era relíquia, isso aqui pra mim é tudo lixo, vou juntar tudinho, vou jogar isso tudo fora, nem eu, hein, ficar guardando isso, papai e mamãe já se foram, não tem que ficar guardando mais nada disso, tem que jogar é fora, o que nem vai dar, vou jogar isso aqui logo, nossa, o telefone deve tentar carochinho, vai também por isso, nossa, é muita coisa, tem que dar várias viagens, vou levar isso aqui, depois eu levo mais coisas. Isso tudo vai pro lixo, olha só essa mala, isso aqui também vai pro lixo, se eu tivesse força, eu já levava isso tudo de uma vez só, mas como não tem, vai ser de pouco a pouco. Já coloquei umas coisas aqui, vou colocar mais lixos aqui. Ei, Valença. Ei, Thiago. Fazendo aí, jogando lixo fora? Ah, tô jogando um monte de coisa aqui, sabe, né, papai e mamãe faleceu, aí essas coisas velhas deles aí, muita coisa, Thiago, muita coisa, eu vou dar uma limpeza nessa casa, vou tirar tudo quanto é coisa velha, aí vou deixar aqui pro lixeiro depois passar e pegar. Ô Thiago, eu não tenho, vou lá dentro pegar mais coisas, não tem muito tempo pra conversar com você não, tá? Tá, beleza. Depois a gente conversa aí, vamos lá, vamos separar mais coisas lá. Falou. O que é isso que ela tá... Nossa, ela vai jogar isso fora? Olha aqui. Ela vai jogar isso fora também? Rapaz, que é isso aqui? Olha um peão. Ih, não acredito. Nossa, olha os filmes que ela vai jogar fora. Tá bonzinho. Eu vou levar pra mim. Levar. Porque ela não vem. Opa, me dei bem. Vou levar pra mim. Eu falei que ia ficar pra mim isso aqui. Eu acho que não vou ficar pra mim não, eu vou vender. E o lixo pra ela é luxo pra mim. Eu vou vender isso aí. Oi, Dom Amida. Ei, Thiago. Tanto tempo que eu não te vejo, hein? Tudo bem? Tudo bem. E aí, dá uma volta? Nada, vou ali no banco fazer um depósitozinho, que sobrou um dinheirinho, sabe como é que é, né? Dinheiro em casa a gente gasta. Vou botar logo no banco. É, não pode... Dom Amilda, eu queria te mostrar um negócio. Quem? Uma relíquia. Uma relíquia. Eu tenho certeza que a senhora vai gostar e muito. Olha só. Que relíquia. Nossa, Thiago. E tá funcionando, tá perfeito. Tá meio sujinho assim porque tá com poeira lá em casa, mas tá perfeito. Nossa, Thiago, mas é relíquia, seu troço é muito caro. É. Eu tô vendendo. Pois é, mas é muito caro, Thiago. Não, eu faço por 300 reais pra você. Sério? É, ué. Nossa. De repente você ia gostar. Isso daqui vai ficar, é bonito, viu? Então. Lá na minha estante. É seu. Eu vou. 300 reais. Eu vou ficar com ele então, Thiago. Opa. Mas, pera aí, vamos conversar aqui. O que você tem mais aí? Eu tenho um negócio aqui. Olha isso. Olha a perfeição disso. Nossa, Thiago, isso daqui vale muito mais que esse telefone aqui, Thiago. Eu faço com o mesmo preço, o mesmo preço, 300, 300, 600. Caramba. Olha, o tempo, o seu tempo é daquele tempo dos antigos. Tá me chamando de velho, Thiago. Não, mas eu sei, olha aqui, ó, aquele tempo ainda do DVD. Nossa. Vamos fazer o seguinte, olha, tem muito aqui mais, tem um peão aqui, ó, muito maneiro. Nossa, tudo coisa antiga, Thiago. Coloca aqui dentro. Vamos fazer o seguinte, pode colocar aqui. Eu falei em 600 reais, né? Pra matar isso tudo aqui, ó, 800 reais tudo. Sério, Thiago? É, e a senhora, ó, eu sei que a senhora gosta disso. Ah, eu gosto mesmo, viu? Thiago, eu sei que é muito mais caro, eu vou ficar mesmo. Ah, deixa eu segurar aqui, Thiago. E aí? Eu sabia que a senhora ia gostar disso. Aí, ó. Olha, Thiago. Tá bom. Mas sobrou um pouquinho pra mim ainda, ó. Viu? As suas economias, você pode fazer mais economia. Nossa, Thiago. Eu ia lá no banco, eu nem vou, porque agora é até um pouquinho pra me deixar lá. Aí, ó. Agora você volta pra casa. Valeu, Daniela. Obrigado, Thiago. Valeu. Tchau, tchau. Nossa, me deia bem. Não falei? O lixo pra ela é luxo pra mim. Aí, ó. Tô cheio de dinheiro. Vamos lá. Por hoje chega. Eu vou deixar esse lixo aqui, uai. Cadê o lixo que eu coloquei aqui? Tem pouco tempo. E aí, Valusa. Mais lixo? É, menina. Ah, já tô cansada. É muita poeira, muita coisa velha. Tô jogando. Tá achando até estranho que eu coloquei uma sacola aqui tem pouco tempo e já levaram. É até bom que diminui pros lixeiros, né? Porque é lixo que não falta aqui nesse lugar. É, aqui. Aí você pendurou aqui porque aqui é... É, isso aqui é pra cachorro não rasgar, as coisas assim, sabe? Se eu deixar no chão, eles levam. Tá certo. O que que você tá olhando aí, Thiago? Eu vou dar uma olhadinha aqui, o que que tem aqui dentro aqui só. Ah, pode olhar. Pode ver? Rapaz, Valusa. O que que você tá jogando aqui? Quadro? Ah, Thiago, são coisas da mãe, do pai, coisa velha. Vovô da Bahia? Sim. Olha. Tem até nome de pessoas aqui. Chapéuzinho. Isso aí era da mãe da minha mãe. Nossa, minha mãe guardava isso de lembrança. Vê se pode uma coisa dessa. Um monte de chapéu, né? É isso daqui. Esse aqui era da tia da avó da minha mãe. Tia da avó da minha mãe? Acho que eu confundi tudo. Era bem antigo isso aqui, que eu já nem sei de quem que era mais. Um negócio de moecana. Isso aqui tem muito na roça, né? Isso aí era do meu pai. Isso aí era do meu pai. O meu pai gostava disso aí. Valusa, eu vou te falar, hein? O que? Isso aqui é lixo, né? É, isso ele quer comprar. Pra você. Pra mim é luxo, Valusa. Luxo, Thiago? É, Valusa. Como pode, Thiago? Você é da mesma idade que eu, você fica carregando essas coisas? Será que tem mais coisa lá? A gente vai jogar mais coisa fora? Vou jogar, mas agora não que eu tô cansado. Vou preparar o almoço. Eu posso levar isso aqui? Tem certeza, Thiago? Ué, se eu puder. É lixo, né? É lixo. Eu tô jogando fora. Então vou levar. Olha isso aqui. Esse que eu nem vi. Ah, isso era do papai, é. Do dois lados? Papai que ganhou do meu avô. Pode levar? Pode levar. Então tá. Tô levando, hein? Obrigado. Sei que você vai fazer com esse monte de lixo, mas tudo bem. É, deixa comigo. Tá. Tchau. Ô, meu Deus. Vou sentar aqui nesse fresquinho. Eu não vou lá pagar essa conta agora nada. Tá muito calor, tá muito quente pra mim. Hum, já sei. Já sei quem vai comprar tudo isso aqui meu. É a cara dela. Vamos ver se ela me atende, se ela estiver em casa, né? Não vou não. Não, fica quieta aí. Dona Lúcia. Você fica aqui. Oi, quem tá me chamando? É Tiago. Ô, Tiago, pode entrar. O portão tá aberto. Tá bom, me dá licença, hein? Toda. Ei, dona Lúcia. Quanto tempo que a gente se vê. Você tá bom? Pode sentar aqui do lado da senhora? Pode. Ai, dona Lúcia. Que sol é esse? Menino, eu não fui. Eu ia pagar a luz e de resolvi não pagar, não. Nossa, mas... Eu vou até pedir um favor pra você. Hã? Você depois podia pagar a luz pra mim, porque eu não aguento esse sol, não. Pago. Pago. Eu vou descer mesmo lá na... Passo na loja lá e pago. Então, tá bom. E aqui, assim, ó. Como é que tá? Ah, menina. Tem dia que tá muito bom. Tem dia que tá... Tá ruim. Tá ruim. Mas aí é pra todo mundo, né? Tem dia que tá bom pra um, tem dia que tá ruim pra outro. Gente velha vai dando isso mesmo. Mas deixa eu te falar. Esse dia você tá sendo bom demais pra mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Você tá agradecendo a Deus? Tô. Olha. Se você não agradecer a Deus, Deus não diz da nada, não. Não agradeço, sim. Ó. Lembrei da senhora. Eu tenho uma tia minha que tá vindo, veio de fora, aí. Num país de fora, aí. Não sei nem que país que ela veio. Mas ela trouxe umas coisas aí que lá ela falou que é a maior fortuna, que negócio não é caro. Ah, da Europa. É. E é caro os negócios. E eu lembrei da senhora. Olha aqui. Olha só. Olha que chapéu. Meu pai, que coisa linda. Deixa eu... Pera aí, pera aí. Perfeito a senhora. Não pode ir assim. Acobre na minha cabecinha direitinho. Eu tenho cabeça de criança, você sabe? É, então. Olha só. Então, esse aqui é de criança. Esse é de criança. Mas ele é lindo. Olha. A senhora só tem cabeça de criança. Olha. Ó. A senhora ficou linda. Ficou. Ficou. Falta só um batonzinho agora. Ó. E esse aqui, tirei aqui. Esse aqui é o seguinte. A senhora gosta muito de andar lá no calçadão, na praia. E eu gosto mesmo. Então a senhora vai andar com esse aqui, ó. Por quê? É porque esse que protege a senhora. E ó, ele é tão... Esse aqui é caro. Vou te mostrar. Calma. Vou te mostrar. Ele tem dois lados, ó. Você pode usar ele assim, ou pode usar ele assim. Mas... É dois em um, né? Mas eu lembrei outra coisa da senhora. Ah. Fá. Olha o que eu tô trazendo pra... Pra senhora. Olha. É um moinho de cana. Isso é relíquia. Relíquia, ó. É. E funciona perfeitamente, ó. É. É um moinho de cana. Cuidado a colocar o dedo aqui e fazer assim, aí. E essa semana eu vou plantar cana. Não, mas isso aqui é... Isso aqui é só... É enfeite. É enfeite. É enfeite. Vai passar uma cana aqui. É enfeite. Mas eu tô lembrando a senhora, assim... Última coisa que eu vou arranjar pra senhora. Olha que quadro, dona. Que quadro lindo. Direto. Esse aí... É da Bahia. Da Bahia. Ah, adivinhei. Esse é da Bahia. Mas é muito bonito, né? A Bahia é tudo bonito, né? Dona Lúcia, deixa eu colocar aqui da nossa cana aqui de novo. Tá. Eu queria falar com a senhora o seguinte. Já achei muito lindo esse daqui, viu? Gostou? Ih, amei. Vamos colocar na cabeça da senhora, então, logo. Já... Ó. Já é da senhora. Já tô vendendo pra senhora. Olha. Só não gostou mesmo? Gostei. Dona Lúcia, eu vou fazer pra senhora. Ah. Porque a senhora é amiga. É pai e bola aí, você e eu. Gosto muito da senhora. Mas só que isso aqui é muito caro. É? É, já é caro. Vou fazer por 300 conto pra senhora. Tudo, tudo. É um dinheirinho que eu tenho pra pagar a luz? Nós vamos pagar a luz depois. Mas tá em dia a luz? Sei não. Não, tá em dia a luz? Tá em dia. Se tiver em dia a luz, são um mês atrasado e não vai fazer nada. É verdade. Topou? Topou. Ah, então é da senhora. Cadê o dinheirinho? Cadê o dinheirinho? Ó, meu filho. Aqui tá a luz. Não, mas eu não vou pagar a luz não, né? Não. Quando você for, você vem cá, pega o dinheiro, eu te dou e você paga a luz. Ah, vai ficar comigo, o carnê? Vai, uai. Tá o dinheiro todo aqui? O dinheiro do... E a conta da senhora é 300 reais? Não, minha conta é baratinha. Então não vale, o senhor tem que me dar mais dinheiro. Tem mais dinheiro aí pra dar os 300? Ah, mas aí tem menos? É que o senhor não entendeu. Eu tô vendendo por 300 reais. Aí, 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 aí. Do jantão, do jantão. Aqui, do jantão. Já valeu, já valeu, já valeu. Vai, vou deixar até o saco pra senhora. Deu certo. Até o saco que tá com a senhora aí, ó. Mas que bonito, minha. Aí, deixa a conta comigo que eu lembro a senhora pra pagar. Você vem cá pegar o dia da luz? Vem, vem. Pra pagar? Ó, parabéns. Porque esse sol não dá, não. A senhora ficou linda. Fiquei, né? Ficou. Ficou. Se tivesse o espelho aqui, o batonzinho ficava mais bonito, né? Ô, não, entra lá na casa, senhora e passa lá. Deixa eu adiantar logo, antes que esse sol vem muito mais forte. Vem mesmo. Que eu tenho outras coisas pra fazer. Ih, é verdade. Então, cheio lá. Tchau, dona Lucia. Muito obrigada por lembrar de mim. Mas eu gostei do caninho, do negócio da cana, minha irmã. Ah, eu tô falando? Eu vou plantar aqui no meu quintal cana. Eu tava até pensando. Prontei mandioca, eu vou plantar cana. Dona Lucia, deixa eu embora, dona Lucia. Vai com Deus, boas vendas, hein? Se tiver novidade, me mostra. Acabou. Nossa, mas o que eu gostei mesmo foi meu carninho de cana. Ele até roda, ó. Ó. Lúcia. Oi. Lúcia, você pode entrar? É, minha filha, sai de casa. Nossa, vamos sentar. Ei, como é que você tá? Ah, menina, hoje eu tô feliz. Olha, eu também tô numa felicidade, você nem imagina. Menina, comprei uns negócios aqui que eu tô sentada aqui olhando. Mas olha que gracinha, menina. Nossa, e eu também tenho alguma coisa pra te mostrar. Sério? Isso aqui é relíquia, menina. Ih, menina, isso é prata com ouro. Comprei na mão do Thiago. Eu também. Ah, é? É. Menina, olha, eu comprei um monte de coisa na mão dele hoje. Nossa. Olha só isso aqui, que lindo. Ah, meu pai. Você lembra quando a gente jogava isso? Eu nunca joguei, não. Mas isso daí é... Mas você já viu? Já o pião fica rodando, rodando, rodando. Menina, cada uma coisa... Lúcia! Nossa, esse telefone, rodando. Lúcia, Vanusa, posso entrar? Oi, Vanusa. Você é de casa, vai entrando. Dá licença. Tá vendo? Nossa, mas é cada coisa que eu comprei. E olha, baratinho, tá? Isso aqui vale muito mais. Oi, Romilda. Oi, Vanusa. Tudo bem, Lúcia? Tudo. Nossa. Senta aqui, senta aqui. Não, aqui tá bom, que eu vim rapidinho aqui. Nossa, moça. O que é que nós compramos? Menino, nós compramos as coisas na mão do Thiago. Tudo coisa, sabe? Relíquia mesmo. Coisa que é caro. E nós compramos barato na mão dele. Menina, você podia ir procurar ele. Esse telefone tá bonito. Pois é, menina. Nossa, que chapéu... Esse chapéu me lembra... Deixa aqui, ó. Então foi o Thiago que vendeu? Vendeu pra senhora também. Olha a senhora, Vanusa. Isso daqui é caríssimo. Isso daqui é prato com ouro. Prata com ouro. Meu Deus. Sem contar, olha só. Só relíquia mesmo. Isso aí, peraí. E qual o valor, assim, mais ou menos, que ele vendeu pra vocês? O meu, se eu não me engano, acho que foi 500 reais. 500 ou 600, não sei. Mas, ó, barato, Tavanusa. Barato. O meu também, quer dizer, só esse aqui vale 500. Ai, tô te falando. E ele vendeu barato. É. É, foi 10, vocês deram sorte, hein? Tá bom que eu vim mostrar minhas coisas. Olha, todos os chapéus do Guilherme. Ah, menina, deixa eu te contar, deixa eu te mostrar aqui, dois em um, ó. Olha só a linha do Vanusa. Você vira aqui, ó, ó, ele vira dois em um. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que ele é parente dele, não sei se é tia, parece, né, que ele trouxe. Parede, não sei. Aí você vira do outro lado aqui, ó, ele fica todo rosinho. Eu conheço muito bem, aham. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Eu só vim aqui rapidinho, porque eu já tô indo lá pra cidade. A casa da mamãe e do papai ali, tranquei, tirei umas coisas de lá. Se cá vocês vêm algum movimento estranho, vocês dão uma ligadinha pra mim. Ah, pode deixar, mamãe. A gente olha. Tchau. Bom, aproveita as coisas de vocês aí, tá? Obrigado. Fala no Tiago, Vanusa. Vai que tem alguma coisa lá ainda. Tá. Tchau. Tchau. Levamos vantagem, hein? Nossa. O que eu gostei, né? Que coisa boa. Eu gostei. Eu gostei de tudo, né? Mas o de moinho e o do chapéu de dois em um, ah, só vai dar eu na praia. É, pessoal. Gostaram do vídeo de hoje? Viram só? Tudo que eu joguei fora, pra mim era lixo. Tiago pegou e falou que pra ele era luxo. Agora eu entendi. E vocês, o que acham da atitude dele? Vender as coisas do lixo pra essas senhoras? Está certo ou tá errado? Põe sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.